Olá amigo, olá você também amiga, que me acompanha aqui na plataforma do YouTube e nos aplicativos vizinho. Hoje estou aqui na minha cidade natal, doutor Severiano, mas precisamente na Vassourinha, sinto Vassourinha, a Vila Vassourinha que está bastante povoada. Então, Vila, né? Vai deixando seu comentário, curte, compartilha com mais pessoas, pois vou trazendo para você aqui nesse vídeo, registrando aqui uma notícia, informação atualizada, para saber como é que está o açude da Vassourinha. Aqui o açude público do governo aqui, doutor Severiano. Fique no vídeo, vamos para o vídeo, ver como é que está aqui hoje. O açude da Vassourinha, hoje são 24 de novembro de 2024, às 9 horas e 39 minutos da manhã. Esse, então, é o açude que eu mostrei e prometi mostrar para você aqui nas imagens. Esse açude que nos dois últimos anos ele tem transbordado, né? Sangrou para a riqueza, para a alegria dos nordestinos severianenses, porque anteriormente ele tinha cerca de 10 a 15 anos, mais ou menos, que não sangrava. Esse foi um dos principais reservatórios que abasteceu a cidade de doutor Severiano no início da cidade, né? Onde iniciou-se a cidade, passou a ser cidade, né? Então, ele foi o principal reservatório que abasteceu os severianenses. E hoje conta com muita água, abastecendo a população severianense, os moradores e doutor Severiano, como você pode ver, os equipamentos aqui já estão a postos, funcionando. Essa água que sacia a sede, a gente toma dessa água e é um reservatório que cerca de 630 mil e 200 metros cúbicos de água é a capacidade dele. E também abastece, é uma grande fonte de água que abastece os severianenses, município em geral. E ao fundo você vê, acompanha nas imagens, a cidade de doutor Severiano, bastante povoado, que cresceu bastante, tem evoluído, cresceu nos últimos anos, né? De forma lenta, mas é um município bem acolhedor, povo humilde, de volta e adiante já mostrando para a vida não ficar muito longa. Em direção do sangrador, baixou bastante, né? Isso é uma forma natural, de bom verãozinho, né? Muito longo, uma dada de uma chuvinha, né? Isso é uma cidade muito quente. Nós viemos nos outros dias presenciando, estamos presenciando calor terrível. Mas é um açude que também vai contar com muita água, muita água ainda, e dá para se manter até o próximo inverno, né? Um inverno vindouro. Ali ao fundo você já pode acompanhar o sangrador. Ou caminhando aqui em direção. Deixe a sua cidade de onde você está assistindo. Comente de onde você está acompanhando esse vídeo. Deixe o seu like. Comente para você fazer com que eu note o seu comentário. Eu vou responder com toda atenção e carinho. E aliás, o final é sangrador. Você pode observar que baixou o nível aqui, a quantidade de água, diminuiu de forma considerável. Está bem distante lá. Ali tem alguns pássaros, né? Os urubus. Acho que provavelmente tenha morrido algum peixe, né? Aproximar aqui a imagem para você acompanhar. Deve ter morrido algum animal ao lado. Devem ter pescado, que é proibido pescar, mas as pessoas insistem, né? Algumas pessoas insistem na pescaria. Então, por isso que se concentra esse número de urubus. Em busca de alimento, né? É a natureza. Até a próxima oportunidade, que você pode sugerir mais vídeos, conteúdo referente ao assunto. Se inscreva para receber os próximos conteúdos. Eu sou o José Valder Hilton. E até a próxima oportunidade. E tchau.